Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos, bem-vindas ao meu canal. Meu nome é José Antônio, sou professor de Física. Nesse vídeo eu vou resolver dois exercícios relacionados a movimento uniformemente variado para usar as três equações do movimento uniformemente variado. A primeira dica que eu dou para vocês é a seguinte, movimento uniformemente variado, como eu já disse, tem três equações. Minha sugestão, escreva essas três equações aqui, primeira, equação horária da posição, segunda, equação horária da velocidade, terceira, equação de torricelli. Quando você for resolver problemas, escreva essas três equações num papel que você possa usar todo o problema, que aí vai ficar mais fácil para a sua consulta. Vamos lá então. Movimento uniformemente variado, ele é um movimento que tem aceleração constante, faz com que a velocidade varie continuamente, linearmente com o tempo, faz a posição variar quadraticamente com o tempo. Isso aqui é a equação do segundo grau, essa segunda aqui é a equação do primeiro grau. Então vamos lá. Está falando aí de uma atração, de um parque de diversão, se você quiser ler o enunciado, eu sugiro que faça isso, dá um pause no vídeo, lê o enunciado, se for o caso, tira um screenshot, uma foto da tela. Ele é uma questão do Unicamp, você pode buscar aí no Google que você vai encontrar. Fala que tem um brinquedo, aqueles brinquedos que caem, né, despenca. A partir do repouso, quero destacar essa informação, que ela é útil, em queda livre, em uma altura de 75 metros. Aí fala assim, ó, então eu tentei representar aqui, ó, o desenho, 75 metros de altura, e quando está a 30 metros do solo, então está aqui, ó, o solo, eu coloquei aqui o solo, 30 metros, é isso aqui, o freio é acionado por uma força constante até atingir o repouso, atingir o repouso, beleza? Quando chega ao solo. Então vamos lá, primeira coisa, qual é o valor absoluto da aceleração da plataforma durante a queda livre, é a pergunta da letra A. Uma queda livre, ela tem uma aceleração que ela é típica, ela é a aceleração da gravidade, aceleração gravitacional. Então a aceleração vai ser 10 metros por segundo ao quadrado, beleza? Bom, partindo então para a letra B. Essa é a aceleração da gravidade, tá, aceleração gravitacional. Qual é a velocidade da plataforma quando o freio é acionado? Então veja bem, o corpo, ele sai daqui, ó, da altura de 75 metros, então a primeira parte do problema que nós vamos trabalhar é a parte aqui, ó, em vermelho, é essas dos 75 metros até o 30, ou seja, ele percorre 45 metros. Então para resolver a letra B, para resolver a letra B, a velocidade inicial é nula, a aceleração é 10 metros por segundo. Pergunta a velocidade. Vamos lá. Primeira equação, não apresenta para mim o termo velocidade, apresenta para mim o termo velocidade inicial. Então ela a gente vai desconsiderar. Temos a segunda equação que aparece o termo velocidade e a equação de Torricelli que também aparece o termo da velocidade. Então vamos utilizar uma das duas. Aqui também, né, outra coisa importante aqui é que ele percorre, a plataforma percorre uma distância de 45 metros até chegar onde o freio é acionado. Bom, se está querendo a velocidade, a mais simples é a equação horária da velocidade. Por que ela é a mais simples? Porque ela não tem nenhum termo elevado ao quadrado como a equação de Torricelli. Então eu vou partir dessa equação. Então fica, vou repetir a equação aqui e vou tentar resolver. Velocidade inicial é zero, vou substituir. Lembrando que o objetivo desse problema é a velocidade. Então, eu quero descobrir você. Velocidade. A velocidade, então vou repetir aqui, a velocidade inicial é zero, eu vou colocar, mas não preciso repetir, mais a aceleração é 10, vezes o tempo. Não foi fornecido o tempo necessário para a plataforma sair do zero e ir até o 45 metros, ou do 75 até o 30. Então é uma incógnita. Eu não sei quanto que vale aqui. Então eu tenho que partir para outra equação. Aconteceu um acidente pequeno aqui, gente. Tem que partir para outra equação. Nessa equação, então veja bem, eu não consigo solucionar o meu problema porque eu não tenho variável tempo. Eu também não consigo a variável tempo na equação de Torricelli. Então eu vou partir para a equação horária da posição, porque nela eu tenho o tempo. e ainda para a situação do 75 até o 30, tá bom? Então fica. Repetir a equação. Aqui, a velocidade inicial está multiplicada pelo tempo. A velocidade inicial é zero, zero vezes o tempo é zero, tá bom? Então esse termo aqui, é zero. S igual a S zero. O que vai acontecer? Eu vou passar o S zero para o outro lado da igualdade. Vai ficar o meu delta S é igual a meio de aceleração faltou um ao quadrado aqui na unidade de medida que vale 10 vezes tempo ao quadrado. Meio vezes 10 é a mesma coisa de 10 dividido por 2. Isso aqui é 5. S menos S zero é o delta S é igual a 5T ao quadrado. Qual é o delta S dessa plataforma? É o 45 metros. Então fica 45 é igual a 5 vezes tempo ao quadrado. 5 está aqui multiplicando T quadrado. Vou mudar ele de lado na igualdade. Ele vai passar dividindo. 45 dividido por 5 é igual a tempo ao quadrado. 45 dividido por 5 é 9 então fica tempo ao quadrado é igual a 9 ou seja tempo é igual a 3 segundos. bom, tempo sendo 3 segundos eu vou pegar ele e substituir aqui ficando então que velocidade zero é é o produto neutro da soma 10 vezes 3 é 30 30 metros por segundo é a resposta da letra B. Tudo bem, pessoal? Aqui foi interessante porque nós precisamos trabalhar com duas equações para solucionar o problema. Beleza? Se você tem dúvida nessa letra B coloca aí nos comentários. Claro que você pode parar e voltar ao vídeo mas coloca aí nos comentários que se for o caso eu consigo te ajudar. Beleza? Vamos lá então dando sequência a letra C pergunta qual é o valor da aceleração necessária para imobilizar a plataforma? Então veja bem agora a gente está analisando a situação quando a partir do momento que o freio é acionado é aqui então vamos lá vou pegar uma outra folha aqui para fazer a letra C pois bem qual é o valor da aceleração? então o que está solicitado aqui é a aceleração que não vai ser a aceleração da gravidade não, não, não a aceleração vai ser a aceleração da plataforma para a gente frear a plataforma nesse momento em que o freio é acionado a velocidade parte dos 30 metros por segundo que a gente encontrou na letra B para imobilizar a plataforma quer dizer que a velocidade dela final vai ser nula outra informação que a gente sabe é que o deslocamento que ela tem nesse tempo é 30 metros tá nesse percurso aí é 30 metros até chegar ao solo voltando aqui com as minhas equações olha só aqui eu tenho delta S aqui nesse termo eu tenho velocidade inicial mas não tenho nada a respeito da velocidade final e tem aceleração mas aqui não falou nada para mim nessas informações não falou nada para mim sobre o tempo então eu vou eliminar as duas e vou trabalhar com a equação de torriceiro vou tentar resolver esse problema utilizando a equação de torriceiro vou reescrever e vou substituir as informações velocidade final é 0 velocidade inicial é 30 mais 2 vezes a vezes 30 minha não façam essa conta não é necessário fazer essa conta tá vocês vão entender por que 0 ao quadrado é 0 eu também não vou fazer 30 ao quadrado apesar de não ser uma coisa difícil é 2a vezes 30 então eu vou fazer assim ó menos 30 ao quadrado é igual a 2 vezes 30 vezes a negativo negativo porque ele está no lado direito da igualdade positivo eu mudei ele de lado na igualdade ele muda o sinal por que que eu não resolvi essa conta porque agora eu tenho somente uma parcela em cada um dos lados da igualdade então aqui eu posso cancelar o 30 com um dos 30 então ficou menos 30 é igual a 2 vezes a ou simplesmente eu posso passar o 2 que está multiplicando o a para o outro lado fica menos 30 dividido por 2 é igual a aceleração ou a aceleração tem que ser menos 15 metros por segundo ao quadrado esse negativo aqui é porque a plataforma está freando então a gente considerou para baixo a velocidade positiva então para cima a aceleração vai ser negativa a velocidade da plataforma está diminuindo então chegamos então ao resultado desse item do problema beleza novamente eu peço que caso haja algum alguma dúvida postem nos comentários que eu vou tentar resolver para você beleza vamos passar para outro exercício vou manter a minha colinha com as três equações não que eu não saiba ela mas para você para ajudar você a memorizar essas três equações esse outro problema veja que precisa de muita interpretação para os problemas não é somente sair fazendo as contas então vamos lá você tem aqui um carro que viaja a 90 km por hora e aí já tem a conversão aqui 25 metros por segundo vou falar num trecho retilíneo porque o movimento aqui é retilíneo não pode fazer curva quando o motorista vê um animal parado aí olha só aqui é muito importante entre o instante que o motorista vê o animal e que ele começa a frear é aquele momento aquela ele está a uma velocidade até que ele vê e começa a frear é o reflexo do motorista ele demora 15 metros o carro percorre 15 metros tá aí fala se o motorista frear o carro a taxa constante de 5 metros por segundo ao quadrado então vamos anotar essas informações 5 metros por segundo ao quadrado mantendo a trajetória retilínea ele só evitará atingir o animal que permanece imóvel durante todo o tempo se o tiver percebido a uma distância de no mínimo então olha só é falou a velocidade inicial 25 metros por segundo e pro motorista não matar o animal o carro tem que parar então a velocidade final é nula tá querendo saber olha só é há uma distância de no mínimo veja bem olha aqui de acordo com o enunciado eu fiz pontos aqui esse aqui é o ponto onde o motorista avista um animal esse é o ponto onde o motorista começa a frear esse é o ponto onde está o animal o nosso problema o nosso problema é aqui ó todas as informações são fornecidas para a gente fazer as contas nesse trecho aqui no entanto o problema ele solicita a distância total então ó nós iremos descobrir essa distância total que é isso que o problema pergunta tá tem muita interpretação beleza fiquem espertos e espertas quanto a isso para descobrir essa distância total se nós já temos essa distância aqui que o carro percorre até começar a frear basta a gente descobrir essa distância então vou calcular essa distância aqui e aí eu tenho a distância total vamos dar uma olhada aqui na minha colinha olha só não fala nada para mim sobre o tempo a maior parte dos problemas relacionados a movimento uniformemente variado você vai precisar de equação de torricelli então vamos tentar resolver esse problema com equação de torricelli vou reescrever vamos lá velocidade zero ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais dois vezes ele está freando a velocidade do carro está diminuindo então eu vou colocar logo aqui um sinal negativo tá para você saber que o carro está diminuindo a velocidade vezes delta s eu vou passar esse número aqui que é o 10 delta s negativo para o outro lado da igualdade ele passa positivo então fica 10 delta s é igual 25 ao quadrado pegue a calculadora se você estiver com preguiça de fazer essa conta mal mas é uma conta muito simples isso é 625 delta s é 625 dividido por 10 62 e meio metros tudo bem aí você olha para as opções e vai pensar ou eu errei porque tem 52 e meio ou tem algum problema né está faltando dados ou é muito comum né a gente pensar que está faltando dados ou errou alguma coisa mas não lembra que essa distância delta s que eu encontrei é correspondente ao tempo que o carro começa a frear aqui é 62 e meio metros essa distância é 62 e meio mais 15 o que o problema solicita então é 62 e meio mais 15 o que é 77 e meio então a alternativa correta é a letra é beleza pessoal eu espero que tenha ficado um pouco mais claro aí algum problema algum entendimento sobre movimento uniformemente variado se não ficou você pode me informar aí nos comentários que eu tentarei ajudar você muito obrigado um abraço e tchau